Fala aí meus brothers, aqui é o Shelby, estamos de volta com mais um episódio da nossa série Mon Pet to Airsware Pois é meus brothers, no último episódio a gente acabou de resgatar e libertar, é claro, o nosso amigo Dioran E agora vamos de novo ao encontro do Kulan pra ver o que ele tem pra gente E vocês viram lá que o Dioran ele ficou aqui, inclusive estamos ainda aqui no mesmo lugar do último episódio Pra tentar formar uma base, pra ajudar a rebelião e as caravanas cadetes que vão passar por aqui, é claro E aqui parece uma terra bem molhada né, que vocês estão vendo, que é uma ilha Então cara, acho que vai ser bem bacana pra galera se abastecer aqui Acho que essa água não deve ser potável, acredito eu que não Mas lá na outra base vocês viram que tem uma, como posso falar, uma fonte ou coisa assim Que o pessoal lá pega uma água e tudo mais, então eu acredito que aqui eles devem fazer E vocês vão entender mais pra frente, quem sabe eles mostrem isso ou quem sabe também não Me deixem também na dúvida Pois é, vamos pra frente que a gente tem muita coisa pra ver Beleza? Entra aí Olá, Kulan, você está bem bugadinho né? Vamos lá Vem comigo cara, conversa aqui comigo Ó, não é pra ficar andando sem a torna ali Dioran está seguro, mas ele quer ficar e transformar a ilha em um acampamento Boa notícia Beleza, eu vou enviar seus aprentices para ajudá-lo Dioran é um grande atleta estratégica Eu vou deixar você saber quando ele tem necessidade de nós Vamos voltar Beleza Precisamos voltar Não, vamos fazer o seguinte Esperar Dioran recebe Não Kulan recebeu a notícia de Dioran Mas vamos fazer o seguinte Terminamos aqui e de volta para a floresta de Tena Deixa eu só ver um negócio Aqui Espere até que Kulan receba a notícia de Dioran Vamos esperar cara? Sério isso? Eu queria ir logo pra... Não, acho que a gente não vai... Que que é isso? Quando se ativa um suporte para armas, a arma que está equipada será colocada nele Ah é, tá certo O suporte de armas, tudo mais Fazão, coelhos, parada aqui Cara, eu quero... Quero vazar daqui, mano Deixa eu só ver um negócio aqui Não, a gente não está na ilha, cara Eu quero vazar dessa ilha porque eu quero mais missões Quero lá, meu amigo Kulan, Kulanzinho Vem cá, fala comigo Caramba Caramba, cara Precisamos voltar ao posto de abastecimento de caravanas Não Terminamos aqui e de volta para a floresta Tena Ah, sim Home, sweet home Home, sweet home Ok Acho que agora nós estamos em Tena Tem missões pra cá? Não Não, a gente vai ter que esperar o Kulan receber a notícia Olha que bacana Esconderijo de Wesson Vamos ver o que a gente tem aqui nas arcas tudo vazio Tô louco lá Como é que você me... Tem um navio gigantão desse Pena de germinação Gigantão desse não tem nada com coisa Tá louco? Hum Hum Você não é dos meus não, hein, cara Não é mesmo Fala o crânio de gato Você é o cara que tá de gato, hein, mano Sempre com a sua risadinha sarcástica, né, cara Você é fantástico Deixa eu dar uma olhada aqui Que eu estou usando alguns mods Dá uma olhada no canto inferior direito da tela Vocês vêem alguns ícones aí O ícone de... Essa maçãzinha O pote E essa luazinha Eu baixei esses mods que vocês me indicaram A maioria vocês me indicaram Pra gente usar na nossa série Survivor E agora eu estou usando ele no Skyrim por completo Então eu tenho que alimentar meu personagem, cara Olha só Utilizar coisas da série Survivor aqui Que bacana É, nem tanto, né Mas... Ah... Não tenho nada pra comer, cara Ah, maluco Você não tem nada pra me dar, não? Por que eu vou dar por essas magia e cor pra esse cava? É, eu vou dar só pra ver o que acontece Poxa, cara Obtido do leite? Mano, esse cara é louco Deixa eu ver Deixa eu ver 14 cats On the dead man Chess Your whole whole In the bottle of scuba Ah... Bom, ele é mais louco do que eu imaginava Eu já sabia que ele era louco Mas ele é mais do que eu imaginava E mais louco ele fica porque ele gosta de escuma, né, cara? Agora, o quão louco você acha que ele não é? Hum... Tá aqui o esconderijo do Cadito Vamos ver o que a gente acha por aqui, né, cara? Já que agora nós temos que esperar da sua Que isso Torax de bagulão A gente tem que esperar É, pra quem gosta de ler, ó Tá feito, mano Olha o tanto de livro Mas enfim A gente tem que esperar o Kula receber a notícia do Dioran Que ele Vai ter arrumado lá O novo acampamento, né? Então Tecnicamente a gente não tem nada muito interessante pra fazer Eu esperava mais, cara Eu esperava mais, por agora Eu não sei que você parava Vamos voltar lá no Dioran, no Kulan Dioran, meu brother O Kulan Ah, ei, ei Acho que ele recebeu mensagem Como está o novo acampamento? O novo acampamento 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 Você deseja fazer agora? Mano, qualquer coisa Só não me deixando parado É o que interessa Vamos para a nova base No mar de Topal Deixa eu só perguntar pra um negócio aqui O que acontece agora que o corredor já está morto? O novo acampamento 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 Não pode matar um acampamento Mas, por agora O novo acampamento É mais que o novo acampamento É melhor aproveitar a paz quando a última Bom cara, você falou de paz Porém Eu acho que essa paz é entre aspas Não é mesmo? Sabe que a Thaumur não deixa nada barato Vamos voltar então para a base de Topal? O que é melhor? Topal Z no Dinamar Joan e Joan sorriram brilhante Na terra da Noel Swire Beleza, estamos na base Vamos ver o que a gente tem por lá Oh cara Interessante o crânio de gato O crânio de gato eu não vendo né cara? Que chato Hum A base não muda do acampamento Tem cadiz trabalhando aqui Tem cadiz trabalhando aqui Tem vários cadiz inclusive Tem vários cadiz inclusive Ae As bandeirinhas de É Cara, eu não entendi esse desenho Será que é o desenho dos Pámaros? Parece Parece um tigre Um leão Uma coisa assim Não, tigre, leão parece de jeito nenhum A galinha Bacana cara Cadê o O Diorano? Quero falar com ele Um domerinho Diorano Então Como anda a reconstrução? Muito bem Como o olho do Dovahkiin pode ver É um bom lugar para esconder Se o Dovahkiin quiser trazer ele aqui As pessoas do Dovahkiin estarão felizes Oh Oh Muito obrigado É bom ver que a nova Elswair está progredindo Alcox abençoe esse Dovahkiin Ela Muitos Obrigado A nova Elswair Beleza Diorano Você pode me ensinar a língua Kadit Tá, vamos aqui Você acha que a Talmor nunca vai encontrar essa base? Hum Claro que a Talmor vai ter um tempo difícil de tentar Há milhares de islas pequenas no Dovahkiin E cada último deles tem sua própria história Então, como é possível que Kulan encontre? Lembre-se, os Talmors têm dirigíveis Dovahkiin Onde o Talmor vai ter nossos navios O novo Elswair tem um telóptero que navegou nossos navios Dovahkiin tem algum potencial em Kulan, sim? Como pão, ele foi meu aprendiz Bom, parece que sim Você mostrou-lhe como voar no dirigível? Algum tipo de imagem envolvida? O Jô é de uma estatura menor do que Kulan O Jô pode simplesmente fazer alguns toques voarem, sim? Mas Kulan Ele é um gigante E ele tem talento O Joran está dizendo ao seu Dovahkiin Kulan pode fazer as coisas voarem É É... Ele é... Ele que é um bom piloto? Sim Kulan Ele é Ele pode fazer qualquer coisa voarem Dovahkiin Ele deveria ir perguntar sobre o seu primeiro Caramba, mano Ou... melhor não É, eu acho que não é melhor não Deixa eu ver se ele me ensina a língua Kadido Que eu acho muito bacana Vah, Vah Tagra é o nome O que era o Dovahkiin que gostaria de ouvir? Vah, Vah, Vah O que é? Ah, não importa diga-me O que é a palavra Kadido significa? Sobre o seu nome Será que significa alguma coisa? Claro, Joran Talvez eu possa dizer o que o Ezra Joran Nossa, cara Temos várias opções Deixa eu ir pelo começo Vamos, cara Passa pra cima Quero que dar uma bugada é horrível E sobre o seu nome, será que isso significa alguma coisa? Joran Eu sei que você é um feiticeiro de orar Mas o que significa o seu nome em Togra? Olha, eu tô até pegando já o... Como se fala? O sotaque dos Kadidos, cara Que bizarro Rildar Eu sei Joran Joran Oh, galera Sem dúvida Eu acho que o meu personagem é meio... Boinho, né, velho? Porque, na moral Perguntar isso, mano Tá vendo que o cara falou É bruxo? É bruxo? É bruxo? Joran É... Não importa diga-me O que a palavra Kadido significa Na verdade Isso é apenas uma palavra Atagra Para o deserter Mais no sentido do sol Só um pouco Bom, eu não entendi nada, mas enfim Você mencionou Enigma-Tar Antes, é o seu Deus? Deus Kadid? Caramba, mano, o que que é isso? Caramba, mano, o que que é isso? O que é isso? Dorma-kin Redilthar É o pai do sugar Mas, Joran Eu sou mais interessado Em Al-Kosh O deitado E o deitado E o deitado É o deitado Espera aí Só um instante, cara Se controla aí, maluco Deixa eu conversar com um cara aqui de boa, mano Não, vamos acabar com esse diálogo que já tá muito grande Já tá quase dando o tempo do episódio, cara Vamos voltar e falar com o que é? Acabou já? Caramba Vou voltar lá e falar com o Kulan Para ver o que a gente Me parece difícil Eu aprendi a aventura com você E então eu encontrei a bola de árvore E então eu paro a aventura Aquele dia Kajit não sabe O que é tão interessante A bola de árvore Cara, sem preconceito Mas gatinhos realmente gostam De brincar com novela de lã É claro né Para mim novela de lã Não tem sentido algum Mas é a mesma coisa que você Me dá, sei lá Um palito de dente Para me botar Isso é meio bizarro, mas enfim Acho que vocês me entenderam Quem não entendeu não vai entender Vamos falar com o Kulan 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 meu querido bruxo Vem cá Tá Como está o novo acampamento Cara, nós não fizemos nada nesse Ok Vamos lá Vocês prestaram atenção que parece Que acabou um pouquinho das Das missões Ah cara Que chato Que chato Bom, você é sempre animado Né cara Você é muito animado sempre Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui no posto de abastecimento Vamos Sei lá cara Contra alguma missão Porque parece que não tem nada Acabou tudo Será que acabou já tudo? Chato Não Não Mesmo a coisa que eu tinha perguntado para ela Cara Dando umas bugadinhas aqui meio estranhas mas não esquenta não E aí camarada E aí camarada Esse que precisa de algo? Chilar Oh cara Você é muito legal Gostei do seu serviço Hum Para cá eu nunca tinha vindo Sim Oasis Oi Shira Chiara Que lugar é esse? Que lugar é esse? Eu sei o que é isso Mas quando eu plantei Eu sou Shira E eu estou aqui A solicitação da mair Tentando trazer a vida Para o deserto Por que a mair pediu isso? Meu projeito é expandir essa oasis Esse deserto É disse que contém Um milha de cidades E muitas Sourcas de água Também Muito valioso É Parece ser valioso Como você encontra água então? Bem Interessante você perguntar Eu cheguei o silico O nesta Na sua Sourcas de água Eu uso uma concoção De ovos de silico Para mascar minha Que parece funcionar muito bem né? Minha almeia está sempre Saindo Mas Se você fosse Se você fosse Para coletá-los Eu seria muito Gratidão Posso conseguir alguns ovos de silico Quantos você precisa? Oh 3 É bom Mas Se você fosse Me trazer 5 peças De um silico Eu seria capaz a amadura e nós iniciamos uma missão, achei que tinha acabado. vamos explorar um pouco mais por aqui, porque esse episódio também está chegando ao fim. que tristeira que ele invazia caramba show de bola tem que tentar entrar aqui bacana beleza ficam quietinhos aí meus brothers não vou fazer nada com vocês meus brothers seguinte vamos finalizando esse episódio por aqui, no próximo a gente já vai atrás desses três ovos temos que juntar também cinco pedaços de kitina eu acho que se eu não me engano então temos muita coisa para fazer nos próximos episódios eu espero também vocês aqui de novo para acompanhar essa série maravilhosa tá certo meus brothers seguinte o link dessa série está na descrição o link do download do mod e também da tradução que está completamente em português está maravilhosa também está na descrição confere na descrição tem alguns modos alguns vídeos tem muita coisa boa aí da descrição beleza meus brothers é o seguinte se vocês gostaram é claro deixa aquele like favorito compartilha se possível e me seguir também nas redes sociais do iter e facebook está tudo na descrição confere aí que negócio tá certo e é isso meus brothers vou encerrando por aqui muito obrigado a todo mundo que acompanhou é isso aí valeu e tchau tchau tchau